O Velório da Fé, Pastor Cláudio Mazzini, Epitáfio da Fé Aqui jaz uma fé, ela era forte, determinada, ganhava almas, intercedia pelos perdidos, restaurava famílias, transformava vidas, era incansável, trabalhava na obra do Senhor, enchia as fileiras dos céus e esvaziava as fileiras do inferno, ungia os enfermos e os curava, expulsava os demônios, de graça recebia, de graça dava, era dizimista, ofertante fiel, acima de tudo, generosa, misericordiosa, liberava perdão, demonstrava amor, tinha compaixão, fazia o bem, alimentava os famintos, visitava os enfermos, vestia os que estavam sem roupa, era uma verdadeira serva de Cristo. Contudo ela se foi, nos deixou, e agora resta saudades, muitas saudades. Atestado de óbito Certifico o óbito da Senhora Fé, que veio a falecer dentro do coração do evangélico. Causa da morte Falta da realização de obras Paralisação do trabalho ministerial que atuava em sua congregação Afastamento dos hábitos da leitura bíblica Oração, comunhão e adoração Veio adquirir mumurites aguda Mundanismo crônico Conformismo mundanes Falta de perdão Orgulho Soberba Adoração a mamão Vindo a manifestar Incredulidade terminal A Senhora Fé Deixa um evangélico Apenas religioso E sem obras Seu julgamento se dará na volta de Cristo Onde será lançado O evangélico No lago de fogo e enxofre Conhecido como inferno Assim também a fé Se não tiver as obras É morta em si mesma Tiago 2.17 Porque assim como o corpo Sem o espírito está morto Assim também a fé Sem obras é morta Tiago 2.26 Como treinar a fé? Bem vez que a fé Cooperou com as suas obras E que pelas obras A fé foi aperfeiçoada Tiago 2.22 Temos um Deus que faz Realiza obras Os céus declaram a glória de Deus E o firmamento Anuncia as obras das suas mãos Salmos 19.1 Por quem devemos realizar as obras Convém que eu faça as obras Daquele que me enviou Enquanto é dia A noite vem Quando ninguém pode trabalhar João 9.4 Disse-lhe Jesus A minha comida é fazer a vontade Daquele que me enviou E realizar a sua obra João 4.34 Por que devemos fazer as obras? Eu conheço as tuas obras E o teu amor E o teu serviço E a tua fé E a tua paciência E que as tuas últimas obras São mais do que as primeiras Apocalipse 2.19 Não morrerei Mas viverei E contarei as obras do Senhor Salmos 118.17 Como não deixar a fé morrer Tão somente esforça-te E tem muito bom ânimo Para teres o cuidado de fazer Conforme a toda lei Que meu servo Moisés te ordenou Dela não te desvies Nem para a direita Nem para a esquerda Para que prudentemente te conduza Por onde quer que andares Não se aparte da tua boca O livro desta lei Antes medita nele dia e noite Para que tenhas cuidado de fazer Conforme a tudo quanto nele está escrito Porque então farás prosperar o teu caminho E serás bem sucedido Josué 1.7.8 Por onde começar? Portanto, ide Fazei discípulos de todas as nações Batizando-os em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Ensinando-os a guardar Todas as coisas que eu vos tenho mandado E eis que estou convosco Todos os dias Até a consumação dos séculos Amém Mateus 28.19.20